E aí galera, boa noite, são 18 horas e 31 minutos, dia 31 de janeiro de 2015 Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt BR-116 Bem pertinho da divisa do estado de São Paulo com o Paraná, sentido sul Como eu falei anteriormente, tem um acidente aí na frente, já sabia desde cedo E três carretas, pelo que foi, teve um gavetamento aí Eu não vi, mas eu deduzo que é um radar que tem ali Provavelmente o cara diminuiu e os outros vinha colado atrás e deve ter amontoado Pelo que eu deduzo né, ou tomou na curva aí né Vamos ver o que que aconteceu ali, mas faz tempo, foi cedo isso aí E provavelmente já retiraram os veículos e tudo Mas... Eu canso de avisar galera, que essa barra do turbo aqui é... É terrível viu, não passa um dia que não tem acidente Estão recolhendo ali algumas coisas ali Pedaço de carreta lá, pagado de papelão, uma parte de papel Aqui lá parece que empurraram ele pra lá O que que é, não é papelão não cara, é outra coisa Vidro A galera tá saqueando tudo aí Leite de coco, carne Tudo Bastante água de coco Feio estrada Tinha mais caminhão envolvido aí que não é isso Olha só o povo faz festa Olha o que tem de caixinha de leite de água de coco A maioria água de coco A galera faz festa São os famosos gurubus Gurubus da estrada São aqueles que Saqueiam Vivem da desgraça dos outros Lamentava, vai fazer o que? Carga se espalhou tudo ali Não tem mal o que fazer mesmo Se for ver por um lado também, vai fazer o que? Deixar a carga ali jogada no meio do mato? Arrebentou tudo Caiu tudo no meio do mato O povo leva mesmo Isso aí é da natureza do ser humano Vai fazer o que? O que ia acontecer eu não sei O radar é aqui que eu falei Eu não sei se não tem alguma coisa que influencie Aqui tá o pessoal da autopista Provavelmente já tirou uma boa parte da carga O pessoal tá em festa hoje O radar limpando aqui Ainda bem que Peguei uma fila Pouca ali Então aqui daqui pra lá Dessa passarela Já é divisa do Paraná Lamentavelmente O pessoal fez festa Vai ter bastante para-brisa de carro Olha o pessoal levando para-brisa de carro Sei que esse povo vai fazer com isso aí Mas Comunidade de festa hoje Água de coco pra todo mundo E é show Ouro buzada velha não perdoa E é assim mesmo galera Estrada se derrubou a carga Eu sempre falo Cuidado Cuidado nessas curvas Vai devagar O que que aconteceu? O cara Perdeu todo o tempo Valeu galera Até depois